Oi gente, dia 25 de abril agora foi comemoração da Revolução dos Cravos em Portugal. Uma data muito importante que libertou Portugal de uma ditadura de muitas décadas. E tem uma coisa muito interessante na Revolução dos Cravos que o sinal para a Revolução ser disparada foi uma canção tocada no rádio à meia-noite. E aí ouvindo essa música nesse sábado na Revolução dos Cravos eu tive a ideia de gravar para vocês e fiz essa versão. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grandolá, vila morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. O povo é quem mais ordena. A sombra de uma asinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandolá, tua vontade Grandolá, tua vontade Jurei ter por companheira Jurei ter por companheira A sombra de uma asinheira Que já não sabia a idade Grandolá, vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandolá, vila morena Grandolá, vila morena Jurei ter por companheira Jurei ter por companheira Jurei ter por companheira Uma'ora de uma asinheira Obrigado.